Já disse isso em outros podcasts aqui, é construir casa em terreno alheio. Eu já vi muito hotel quebrar por causa disso, hotéis de mil quartos quebraram. Eu tinha um background extremamente valioso, eu já tinha quebrado uma empresa. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que nós estamos aqui no YouTube toda terça-feira às 17h45 e também presente em todas as plataformas de áudio. Sempre trazendo para você aqui um conteúdo, dicas, estratégias, insights e principalmente histórias que inspiram de grandes empreendedores que passam por aqui, por essa bancada, sempre compartilhando tudo o que sofreram. Eu digo que não só o sucesso, mas também as desviadas de anta que eles tiveram que fazer ao longo das suas trajetórias. E esse cara aqui, esse tem história para contar. E você vai entender por que ele tem história para contar. Porque o negócio dele não é um dos negócios mais fáceis de você fazer gestão. Tem um grande desafio aí, não que tem negócio fácil. Todo negócio tem desafio, mas esse dele aí tem alguns desafios em especial e ele vai compartilhar aqui com a gente. Tem várias histórias engraçadas também. Diga aí, senhor Moisés, se apresente para o nosso público. Tudo bom, tudo bom, Salimão. Tudo ótimo. Grande prazer estar aqui conversando com vocês. Tem umas historinhas aí para a gente contar, para a gente bater um papo legal aí. Moisés, diz para a nossa audiência aqui quem é o Moisés. Eu sou o gestor do Hotel Estância Santa Mônica em Louveira. Sou formado em Marketing, tenho algumas pós-graduações na área de gestão administrativa, gestão de pessoas. Basicamente é isso. E sou, digamos, um empreendedor darwiniano. Darwiniano. Que a gente sobrevive todo dia, né? É questão de sobrevivência mesmo, cara. Deixa eu te falar uma coisa. A gente sempre traz pessoas aqui, assim como você, né? Pessoas que, pô, empreenderam e tal. E tiveram êxito. Eu sei que hoje você tem um negócio muito legal que a gente vai falar dele aqui, mais do meio para o fim do podcast. Mas eu queria que você contasse o seguinte. Você pegou uma empresa familiar. Santa Mônica foi um hotel que veio do teu pai. Isso. Cara, como é que é essa transição de pai para filho, sabendo que eram outros tempos, e quais são os principais desafios de uma empresa familiar? Eu acho que, assim, empresa, eu sempre coloquei isso de uma maneira clara, né? Se alguém me perguntar qual que é o objetivo dessa empresa aqui. E eu falo sem muita cerimônia, o objetivo de qualquer empresa é ganhar dinheiro. Isso não tem esse... Fazer caixa. Não é nada negativo, não é nada disso. Nada de pejorativo nisso, é. Ninguém abre uma empresa para perder dinheiro, né? Então, eu acho que, se você não tiver essa visão, as coisas não tendem a caminhar muito bem, né? O caso é que as empresas menores, elas têm muito menos disponibilidade de caixa, e isso exige de você determinadas habilidades, né? Então, quando eu resolvi trabalhar com meu pai, eu já tinha um background extremamente valioso. Eu já tinha quebrado uma empresa. Isso já é... Então, você já sabe que... Já é uma expertise interessante. Aqueles erros você não vai cometer. Talvez você cometa outros, certamente. Mas aqueles não. Aqueles não. E talvez um dos grandes problemas tenha sido exatamente falta de gestão de caixa. De olhar para o caixa. Está andando, está andando, está andando, está dando dinheiro. Eu tenho dinheiro para pagar o boleto da semana que vem. Uma coisa que eu sempre costumo dizer, assim, uma empresa é um organismo, e um organismo vivo morre quando tem morte cerebral. A morte cerebral de uma empresa é falta de dinheiro para pagar aquele boleto daquele dia. É uma questão de conta corrente, né? Se a gente analisar assim, mas não de uma conta corrente de banco. É mais ou menos assim, ó. Quanto menor a empresa, maior a necessidade de gerar caixa. Será que a gente pode dizer que é isso? Está bem colocado. Ela tem essa necessidade de gerar caixa, que é o pagar o boleto. Só que a gente observa também que tem a conta corrente do racional e do emocional dentro do negócio. Eu vejo, Moisés, eu sempre digo o seguinte, tem muita gente que trata o negócio com muito romantismo. O propósito, a visão, a missão, essa coisa e tal. Cara, tudo isso é importante no negócio, mas não é mais importante do que a capacidade ou a necessidade de gerar caixa. Se você não tiver capacidade de gerar caixa, é o que vai acontecer. A empresa passa a ser um hospedeiro e aquele cérebro ali, meu amigo, não está funcionando e não está entregando o resultado que deveria entregar. Exatamente. Você vê, voltando à sua pergunta inicial, né? Quando eu assumi a empresa, isso foi em 1996, a gente começou a trabalhar juntos e meu pai, eu sabia que as coisas não iam bem. Exatamente porque estava numa fase de desenvolvimento da empresa, enfim, né? Tinha quantos anos nessa época o negócio? O hotel tinha sete anos, em 1996. A situação de caixa era a seguinte, o hotel tinha uma dívida de 3 milhões de reais em 1996 e faturava 30 mil por mês. Entendeu? Então você tem que olhar para aquilo e a gestão de caixa era incrível, mas era de manhã você tinha que ver como estava o caixa e à tarde você tinha que ver como estava o caixa. À medida que as coisas vão se organizando, que você vai desenvolvendo índices, que você vai fazendo medições... Você vai tendo números, né? Você tem números para tomar decisão. A coisa começa a melhorar. A respeito disso que você falou, sobre o teu psicológico para lidar com essas situações, eu me lembro claramente, o meu pai tinha um risco e rabisco, que era o fluxo de caixa dele. E evidentemente, como era um risco e rabisco, qualquer cheque que caísse tinha consequências para todas as colunas futuras. Ele passava o dia inteiro... Para todo risco e rabisco. Estava ali escrito. Então caiu um cheque e ela pagava. Agora tem tanto de compromisso futuro e tal. Eu olhei para aquilo lá e falei, pô, vou automatizar isso e transformei em uma planilha. Então ele tinha um horizonte de sete dias e tinha uma dor de cabeça para sete dias. Quando eu fiz aquilo, eu passei a ter um horizonte de 120 dias. E a primeira vez que eu olhei para aquilo... A dor de cabeça é muito maior do que uma dor de cabeça em sete dias. A primeira vez... Eu estava aqui, o computador estava aqui, meu pai está onde você está. E ele olhou e eu estava assim. Ele olhou, o que foi? Vamos quebrar em 15 dias. Ele olhou... Você está preocupado por causa disso aí? Falou desse jeito. Ele falou, me dá 20 minutos. Ligou para o gerente do banco, ligou para a mulher, pegou... E se virou. A verdade é essa. O cara que estava acostumado com aquilo, com aquele cotidiano, evidentemente que se você só trabalha para cuidar de fluxo de caixa, você não desenvolve a empresa. Você tem que se equilibrar. Mas aquela era a realidade. E isso me deu uma escola. Hoje, felizmente, as coisas se organizaram. A empresa é muito mais estruturada, tem um conforto muito maior para trabalhar, para fazer investimento. Mas aquilo foi me dando uma cancha muito grande para depois organizar a empresa. A lição que eu tiro é a seguinte. As empresas começam numa situação em que você tem que ter determinadas habilidades de sobrevivente mesmo. Você veja que executivos de grandes empresas estão um pouco preocupados com o fluxo de caixa. Os desafios deles são outros. São outros desafios. São muito mais estratégicos e a médio e longo prazo do que o fluxo de caixa a curto prazo. É diferente da perspectiva de um empreendedor. A gente brinca, é aquele empreendedor raiz. Esse é o empreendedor raiz. O que você acabou de relatar aí é o empreendedor raiz. É o cara que olha a conta de manhã, de tarde e à noite para ver o que sobrou para o dia seguinte. E isso é fato. Agora, é aquela história, Moisés. Eu sempre falo o seguinte, engenheiro de obra pronta é fácil. Administrador de empresa que tem dinheiro é a coisa mais fácil do mundo. Porque você tem que se preocupar muitas vezes com o médio e longo prazo, com a estratégia do negócio. Agora, vai ali tirar leite de pedra, que é o que o grande empreendedor no nosso país faz. Pelo menos 80% das empresas do nosso país é tirando leite de pedra. Isso que eu acho que é o grande desafio do empreendedor. E o empreendedor brasileiro, principalmente, ele é criativo para cacete. Quando o cara tira leite de pedra fazendo o seu conta-gota ali no seu dia a dia. Esse era o teu desafio de caixa. Agora, qual era o desafio de cultura dentro do negócio, vindo de uma empresa familiar? Minha mãe vai colocar gasolina. Coloca na conta da empresa. Quanto você ganha de salário? Quanto você quiser. O cara não tem prolabore. Era esse tipo de conversa. A cultura é essa. E aí você imagina quando você mistura a coisa nesse nível, quando você tem que dizer para as pessoas que você mais gosta... Quando você tem que separar isso, né? Pessoal, é o seguinte, não tem jeito. A empresa não tem condições de fazer isso. Tanto que nos quatro primeiros anos eu não apenas não tive salário, como eu saí para dar palestra para vender escova de dente à noite. Eu terminava de trabalhar às seis horas da tarde porque eu não tinha dinheiro. A minha mulher me ajudava a me sustentar. E é uma profissão de fé, cara. Você fala, a troca do que você está fazendo isso aí? Você tem um diploma universitário de boa qualidade? Você tem pós-graduação? Porque você simplesmente acredita. Um dia você olha para trás, você fala, valeu a pena. Mas quem te garantia naquele momento, né? Quem te garantia naquele momento que tudo que você está fazendo, você não tem dinheiro, você tem uma empresa quebrada, você tem um fluxo de caixa completamente negativo. Você tem uma empresa com faturamento de 30, devendo 3 milhões? Você imagina. Aí, sabe, quando você olha para trás, você fala assim, resume, paciência e perseverança. Consistência, consistência e persistência. Paciência e perseverança. Toca a vida, cara. Isso eu procuro dizer. Eu acho que a coisa começou a funcionar quando eu parei de fazer pelo dinheiro, cara. Mas assim, claramente. Vamos fazer direito? Porque aí, hoje em dia, lógico, a gente tem esse mundo das startups e desses rockets, desenvolvimentos super rápidos, ok. Mas eu sempre acreditei que se você é bem atendido, você vai indicar para outras pessoas. E aquilo é um processo que é amoroso, mas ele é consistente, cara. Porque você está, no final das contas, quando você recebe público por indicação, você está espalhando as suas formas de se comunicar com o mercado. Sabe aquela coisa de você colocar todos os ovos na mesma cesta, de você trabalhar, meu negócio começou a ir bem quando eu comecei a trabalhar com o Instagram, meu negócio começou a ir bem. E se os caras mudarem a regra? É o que eu canso de falar. Muitas vezes você tem um negócio 100% fundamentado em uma rede social, já disse isso em outros podcasts aqui, é construir casa em terreno alheio. Cuidado com isso. Eu nunca quis o meu negócio fundamentado em uma rede social. Como eu também nunca quis o meu negócio fundamentado em um único canal. A gente sempre procurou múltiplos canais de divulgação do nosso negócio. De todos os negócios que eu estou envolvido. E sempre o que a gente busca é mais de 20 canais, pelo menos. Eu vejo muitas vezes a galera presa em uma única rede social, que eu não vou nem dizer o nome aqui. Preso naquela ali, querendo um seguidor, querendo isso, querendo aquilo. Isso é um baita de um desafio. Então, quando a gente começa a ter múltiplos canais... E por que eu estou te dizendo isso? Porque quando você diz que uma pessoa indica o teu hotel, nós estamos falando de um canal de divulgação. De um canal de aquisição de cliente. Qual é? É o boca a boca, é a divulgação. Mas eu vejo que muitas vezes as pessoas se perderam, Moisés, nesse sentido, com o passar do tempo. E esqueceram disso. Da importância do boca a boca e da divulgação do teu trabalho, através dos seus clientes que foram muito bem atendidos. Então, eu acho que não só para o hotel, mas existem vários negócios hoje que isso se torna uma fonte sensacional de aquisição de novos clientes. E que eu vejo que cada vez mais as pessoas investem cada vez menos nisso. No boca a boca e na aquisição de clientes. Como é que você vê isso no teu hotel, especificamente? Você veja... Tem uma história legal. Eu não sabia o que era a TripAdvisor. Nunca tinha ouvido falar desse negócio. 2012. Um amigo meu me liga. Cara, você viu um site que se chama TripAdvisor? Vai lá ver o que falaram do teu hotel. E tinha uma avaliação, cara. Ela virou um quadro na minha sala. O título do quadro é Dores do Crescimento. A avaliação começava assim. Pensa num hotel ruim. Esse é muito pior. E aí, quando o cara está bravo... Não, e quando você lê... Não, e você lê isso, não é nada fácil. Você quer morrer. Mas assim, quando você está bravo, você escreve... Escreve. Ah, você capricha. E aí, meu, ali tinha um monte de coisas. Um monte de coisas. Tinha algumas procedentes, outras não. Eu olhei para aquilo lá. Falei, junta todo mundo numa sala de evento. Pega um projetor. Mostrei para todo mundo. Falei, pessoal... Vocês estão... Li para todo mundo. A gente levanta às seis horas da manhã para ler isso aqui. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente consegue resolver problema com erupção vulcânica? Ou com terremoto? Ou com maremoto? Não. A gente sai correndo para sair vivo. Isso é um terremoto. Isso é um maremoto. Isso veio para ficar. E a gente tem que entender que essa é a realidade a partir de hoje. E tem que aprender a lidar com isso. O que eu posso te dizer a respeito... Porque isso acabou se refletindo em muita indicação de clientes, esse tipo de coisa. Foi que, cara, escutar crítica dói, mas é bom. Mas faz parte da... É uma das dores do crescimento. A crítica é uma das dores do crescimento. Veja, acho que eu posso dizer isso aqui. Você fez alguns eventos lá no nosso hotel. E você trouxe feedbacks muito importantes e construtivos que fizeram a gente melhorar. Quer dizer, então, sendo construtivo, eu acho que só faz bem, apesar de nunca ser gostoso de escutar. Eu acho que nenhum... O feedback, quando ele coloca... O feedback, vamos analisar assim, né? Eu falo que o feedback... Vamos colocar o negativo? Eu não gosto de chamar negativo. Eu gosto de chamar de feedback de correção. Boa. O feedback de correção, ele é um feedback que, querendo ou não, ele coloca à prova o teu desempenho. E é por isso que não é fácil escutar. Mas eu acho que o cara, quando ele tem maturidade profissional para escutar, ele cresce muito a partir dali. Coisa que poucos profissionais têm essa maturidade para conseguir escutar. Mas uma coisa que eu considero relevante também, Moisés, é o seguinte. Eu gosto do feedback. O que eu não gosto, muitas vezes, é como algumas pessoas fazem o feedback. Isso eu condeno. Tem pessoas que elas, muitas vezes, vão fazer um feedback sobre o teu trabalho, sobre o teu desempenho, de maneira agressiva. E, muitas vezes, não é apontando o ato em si, o que aconteceu errado, mas, muitas vezes, botando à prova a tua idoneidade, a tua honestidade e a tua capacidade. Isso é que é dolorido. Para muito empreendedor, eu converso muito com empreendedores, com várias pessoas, não só aqui no podcast, mas também na nossa mentoria. E eu vejo que é isso que mais pega para eles. É a forma agressiva. Isso tem a ver com o que você acabou de falar do teu primeiro ponto que você pegou lá, depoimento no site, que você fala, a pessoa, quando ela está com raiva, cara, ela fala o que não deve. E ela fala de maneira a colocar muita emoção. Acho que essa carga emocional é que pega no empreendedor, porque tem aquela história, o empreendedor olha para o negócio dele como se fosse um filho, ele ama aquilo. Então, quando você critica o filho de maneira totalmente ofensiva, isso pega pesado, isso é desafiador. Mas acho que eu tenho o tempo e a experiência com esse tipo de coisa acabaram me mostrando também, as pessoas sabem. Quando a pessoa... Ela sabe o que está fazendo. Muitas vezes é intencional. Não, não, o que eu quero dizer é que o público que está lendo aquilo, para começar, todas as respostas que eu dou quando o feedback é muito negativo e nesse nível ofensivo, eu procuro simplesmente, eu sempre procuro dar para o leitor uma outra versão dos fatos. Esse é o primeiro ponto. Mas assim, as pessoas sabem que quem fez uma avaliação naquele nível tem outros problemas. Que a pessoa tem uma agenda oculta e que ela é um fiozinho desencapado. Para quem não sabe, o fiozinho desencapado é aquele que você pode deixar quietinho no lugar que ele entra em curto sozinho. Isso, exatamente. Esse é o fio desencapado. É o cara descontrolado emocionalmente. É o consumidor pesadelo, cara. É o pesadelo. É o cliente que você tem vontade de demitir às vezes. Isso, exatamente. Sim. Então assim, a gente responde respeitosamente com gratidão, inclusive, com humildade. Ok, sempre vai ter alguma coisa ali que você vai tirar como lição. Sempre, sempre, sempre. Mas a gente também sabe entender que tem gente que está pensando em outra coisa quando está escrevendo aquilo, entendeu? Então, toca-se a vida. É outra... É uma carga emocional. A pessoa deu um eco e amplificou a situação de maneira totalmente desnecessária. O mundo está chato pra cacete. Não está chato, cara. Ponto que eu pariu. O negócio está chato. Está chato pra cacete. Mas fora o mundo chato que ele está, agora tem uma outra coisa. Saindo do hotel, o senhor, um belo dia, resolveu... Esse cara, um belo dia, ele resolveu fazer uma turnê internacional. Pra quem não sabe, esse cara canta. A turnê internacional é brincadeira nossa, é piada interna. Mas esse cara canta e toca bem. Não estou falando só que ele canta bem e toca bem, porque eu estou na frente dele, não. Quem já passou pelo Estância Santa Mônica, já viu esse cara tocando e cantando, sabe que ele toca e canta bem. Só que aí você foi pra uma produtora, pra uma gravadora. Que história é essa? Me conta isso aí. Qual foi essa ideia desse empreendimento? Cara, as coisas acontecem de um jeito muito curioso. Muito louco, louco, né? Você vê, eu toco, tenho grandes amigos que são grandes músicos e a gente está tocando toda hora juntos. E sabe quando você tem a sensação assim... Porque empreendedor é um negócio assim, né? Você empreende por quê? Porque você empreende. Porque se você fizer A, você vai querer A mais, B, B mais. Não tem muita explicação. Você realiza, você está meio no sangue. E o hotel está organizado. Falei, pô, estou meio ocioso aqui. E eu tocando com o pessoal. Um dia começaram a comentar que o estúdio de dois amigos meus estavam começando a ir mal porque esse negócio de tecnologia, você grava na sua casa. Eles inventaram um jeito e um processo super legal de gravação online. Um negócio assim. E eles, num nível de fechamento de negócios, que eu comecei a olhar, falei, pô, eu com a minha área comercial e gosto de música pra caramba, perguntei se eu podia ser sócio. E eu falei, pô, eu sou complementar. Gravação online. Gravação online. O que acontece? Como que você faz uma gravação? Você entra no estúdio... Era essa a minha pergunta agora. Você roubou a minha pergunta. Qual a diferença da gravação tradicional que o cara entra no estúdio fisicamente e qual a diferença da gravação online? O que muda de uma pra outra? Então, e esse mérito é dos meus sócios que realmente desenvolveram o processo, que fizeram isso por 30 anos. Mas, basicamente, o que você faz? Eu quero gravar uma música. Você tem uma música, você normalmente contrata um produtor que vai ser o cara que vai coordenar aquilo. Porque assim, não adianta você colocar o guitarrista mais o baterista. Fica uma coxa de retalhos. Você chama um produtor que é a figura que vai dar cara pra aquela produção. Vai entrar com guitarra, vai entrar com piano. Ele vai fazer o arranjo do negócio. Exatamente. Exatamente. O produtor, entre outras coisas, ele faz o arranjo, ele conversa com as pessoas. Ok. Pra você fazer isso, você aluga um estúdio, você paga o cachê do produtor, de todo esse monte de pessoas. E você tem uma hora correndo no estúdio. Aquilo pode se tornar um show de experiências, que você vai gastar um caminhão de dinheiro. Ou pode ser uma coisa que você faça dentro do seu limite orçamentário e talvez não saia como você queria. O que o Gravel Online propõe? Eu costumo dizer que qualidade não combina com pouca verba. Uma coisa ou outra. Só bruxa de Blair. Mais ou menos isso. Os caras propuseram o seguinte, cara, manda a sua música pra mim. Eu vou escutar. Eu vou contratar um produtor. O produtor vai ter um time de gente que trabalha com ele. Ele vai gravar a música, vai te devolver a música. Você coloca a voz na sua cidade. Muitas vezes a gente ensina a pessoa a gravar com o próprio telefone celular. Porque quando você tá gravando no interior do Amazonas, não tem estúdio na esquina. Entendeu? O cara manda a voz de volta pra gente. A gente ajusta essa voz e manda a música pro cara masterizada. O ano passado, você viu, um estúdio grande em São Paulo grava 100 músicas... Para. Escuta esse número que ele vai trazer agora. Vocês não estão falando com qualquer estúdiozinho de gravação online. Presta atenção nisso. Fala, Moisés. Um estúdio grande. Um estúdio grande. Tradicional. Tradicional. Grava 100, 120 músicas por ano. A gente gravou mil músicas o ano passado. É o maior estúdio... De gravação online. De gravação online do Brasil hoje. Chama-se Grave Online. O site é graveonline.com.br. Graveonline.com.br. É. E o que é muito legal, cara, é que o público do Grave Online é gente que não sabe tocar. Por exemplo, você um dia quis compor uma música para a sua filha. Mas você não toca nenhum instrumento. Você tem uma letra. Ferrou. Nem toco, nem canto. Eu preciso fazer uma dupla com alguém para eu cantar e a pessoa pedir desculpa. Então o nosso público é amador. Entendeu? A gente está... A gente quer trabalhar... Está posicionado com esse público. É o dentista, é o frentista do posto de gasolina. A gente já gravou. Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, China, Itália, França, Angola, Portugal. Porque não tem limite o que a gente está desenvolvendo. Recebemos a primeira rodada de investimentos agora. Já recebemos uma... bela rodada de investimentos. Está crescendo rapidamente, porque aí com... Sim. É um modelo de negócio disruptivo, de certa forma. E... Enfim, as coisas estão caminhando muito, muito bem mesmo. Me fala uma coisa. Para quem está nos assistindo aí, os cantores, amadores de plantão ou semiprofissionais, vamos dizer assim, que gostaria de gravar. Você já passou o site. Agora, qual é o custo de uma gravação dessa? Agora, em termos práticos, eu quero um comparativo. Você falou que se eu vou para um estúdio, o contrato todo mundo, o produtor, papapá, papapá, é um caminhão de dinheiro. Um violão custa... Se eu vou para a Grave Online, como é que fica isso aí? Se você for gravar pelo método tradicional, com um músico de ponta, um produtor de ponta, você vai gravar uma música de violão e voz por R$ 1.500. Uma música? Uma música. Tá. O Grave Online sai por R$ 350. Diferença absurda. Até eu estou pensando em fazer uma música agora. Pô, agora. Caso você não tenha música, eu posso inclusive fazer a música para você gravar. Você sabe que uma gravação é uma corrente cheia de elos. Então, por exemplo, imagina que você contrata o melhor estúdio do Brasil. Você está lá pagando preço de ouro pelo minuto. mas você não leva músicos adequados ou você leva músicos muito bons cada um de um estilo ou você não leva um produtor. Não vai rolar. Não rola. O Grave Online ele não está te entregando nada disso. Ele está te entregando a música pronta em padrão profissional. Entendeu? No site tem umas coisas que a gente chama de antes e depois que é muito legal. Você vê como a música chega e como ela sai. Completamente diferente. É até... Eu já falei, a gente tem que colocar coisas menos impactantes porque o pessoal acha que a gente faz milagre. Senão o cara gera uma expectativa muito grande. Exatamente. O cara às vezes não tem voz não tem... Não dá jeito nisso. Vamos deixar isso claro. Pois é. Não está fazendo milagre. O cara tem que ter o mínimo de talento vocal aí para conseguir entregar o produto de qualidade no final. É isso aí. Mas aparece uma galera fora da casinha assim com... Você fala assim rejeitar o projeto? Fala assim, amigo você não tem voz, cara. Não dá. Ah, mas como é que é esse feedback, Moisés? Assim, cara, não dá. Não tem condições. Você não tem voz. Como é que é? É realista assim? Cara, acho que essa coisa de não ter voz... Como é que é isso? Ele não tem voz naquele momento, né, cara? É assim, você vê... Nos Estados Unidos o cara não tem essa de eu sou talentoso. O cara vai lá estudar. Sim. E eu, pelo menos assim... A experiência que eu tenho é que aparece muita gente achando que tocar bem um instrumento é apenas necessário estar lento. E não é. Um instrumento para ser bem tocado ele demora alguns anos para você tocar adequadamente. Aliás, tem até uma teoria super curiosa por que se desenvolveu tanto esse mercado de rap e hip hop essas coisas porque você não tem que tocar nada. Você com equipamentos em 15 minutos você faz uma música. Então não requer aquele pedágio técnico. Sofisticação e um tempo à curva de aprendizagem. Mas eu acho que de toda maneira é nossa obrigação também dizer assertivamente de dizer construtivamente cara, acho melhor você fazer uma aula de canto se ainda não tem uma música é muito comum aparecer pessoas que fazem uma redação e acham que é uma música enquanto música tem que ter métrica tem que ter acompanhar o tempo a estrutura da música, né? Então assim mas de uma maneira construtiva carinhosa tentando explicar para as pessoas lógico aí a pessoa recebe isso da maneira que quiser receber a forma como ela recebe é uma outra história mas a gente não pega uma música que não é uma música para fazer cara, isso aqui ainda não dá para pegar agora vou botar você na saia justa pode ou não? vai, né? então vamos lá teve lá o empreendimento Santa Mônica foi lá tal, pai papapá beleza agora foi para o estúdio e a tal da multipropriedade? tem um monte de investidor aí te assistindo e aí como é que é isso? multipropriedade é dançou muito obrigado a multipropriedade é fruto da pandemia né cara a gente se virar a gente chegou a fazer um drive-in no Santa Mônica porque ficar parado 120 dias não dispensamos ninguém eu tinha uma crença e acho que ela se confirmou como correta de que se eu perdesse a equipe eu perdia o próprio hotel perderia principalmente a essência e a cultura que você construiu durante anos então aguentei o tranco e uma das coisas que a gente tentou fazer foi um drive acabou não funcionando muito bem porque o pessoal das produtoras de filme apareceram no dia pedindo 9 mil reais por exibição do filme falei amigo você está falando de um terreno que cabe 40 carros aqui que a gente está botando uma tela você fez isso na pandemia você meteu uma tela lá e foi transmitir filme mandamos fazer uma tela gigante um transmissor de FM para as pessoas sintonizarem no rádio aí você achou que não ia aparecer ninguém porque um amigo meu colocou no jornal empreendedor tem hora que ele tem umas ideias o céu é o limite para o empreendedor o cara vai lá mete uma tela no meio da pandemia monta um drive e acha que não ia aparecer ninguém dos filmes beleza estou aqui enterrado em Louveira quietinho no meu cantinho ninguém vai me encher o saco deu isso mas numa dessas uma das coisas que eu fui até a Olímpia fui para conhecer fui lá conhecer o que era tal da música foi fazer um benchmark exatamente e conheci um cara que é um expoente no setor um cara o cara que é responsável eu diria que ele é um dos principais responsáveis pela expansão de Olímpia Rafael Almeida o Rafael a gente teve uma reunião num dos resorts dele de mil quartos qual deles de Olímpia? eu conheço aqueles resorts o Enjoy o Enjoy o Enjoy e o Solar das Águas o Enjoy o Enjoy saiu agora ele foi inaugurado tem pouco tempo o Enjoy já tem uns 5 anos e o Solar das Águas acabou de ser inaugurado ah então foi esse que foi inaugurado recentemente mas Olímpia se construiu em cima da multipropriedade ali na cidade sim 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 basicamente ali é um polo turístico ali baseado na multipropriedade aí tudo começou a crescer na cidade a cidade hoje se baseia muito nisso teve um seminário agora sobre multipropriedade em Olímpia mas assim os números deles são gigantescos 4 milhões de turistas hospedados é que ali você tem um efeito interessante ali que são as águas termais ali que aí dá um outro dá uma outra cara para o negócio ali também mas a forma e ali eles conseguiram crescer verticalmente o que é interessante também o que é muito interessante a questão da multipropriedade ali de forma vertical e aí o que você está pensando o que você vai fazer em Louveira? eu sei que desde então com a parceria do Rafael a gente está organizando está praticamente em fase final de projeto para lançamento agora no final do ano a gente vai lançar um módulo de multipropriedade em que as pessoas têm a possibilidade de já usar a estrutura do Santa Mônica mesmo em fase de construção tá já temos grandes perspectivas de venda muita gente interessada eu acho que vai ser um belo lançamento nós estamos a 35 minutos de São Paulo o hotel tem 35 anos tem um padrão de serviço já definido tem um público definido a gente vai trabalhar com famílias que têm crianças pequenas a gente está muito esse é o foco esse é o foco inclusive o foco da parte de lazer o Santa Mônica que se desenvolveu muito na área de lazer atendendo famílias que têm crianças pequenas é muito comum você ver o pai a primeira vez com uma criança de 3 anos e até a adolescência do filho aí o filho quer começar a ter autonomia mas é muito voltado para esse tipo de público atividades de monitoria estrutura de lazer então a gente vai estender isso para a multipropriedade vai ser a sua casa de campo com o serviço agregado de um hotel Moisés e você tem algum tem algum site alguma coisa se alguém tiver algum investidor nos assistindo quiser investir a 35 minutos em São Paulo você já tem alguma coisa para divulgar ou algum lugar para o cara ficar atento que a hora que sair ele vai saber a gente vai ter um site é uma das coisas da parte de comunicação que está para ficar pronta por enquanto se alguém tiver interesse é www.hotelsantamônica.com.br fica atento no site do Santa Mônica que é assim que ele tiver informações sobre a multipropriedade é lá no site do Santa Mônica que estará disponível é isso mesmo exatamente e me fala uma coisa o que você espera para essa nova empreitada cara acho que a gente tem que sonhar alto sempre sonhar baixo e sonhar alto custa o mesmo preço então mas eu acho que quando você olha Olímpia e considerando que está quase 600 km de São Paulo tudo bem que tem os parques tem essa coisa toda mas o turismo tem uma coisa muito legal que você tem público para cada perfil de empreendimento exato e você pegar o teu carro em 35 minutos você está no teu destino também é muito cômodo principalmente para quem está em São Paulo então eu acredito realmente existe inclusive um trabalho de transformar aquela região num polo realmente de um grande resort com capacidade assim para alguns milhares de unidades habitacionais cara eu acho que isso é uma das coisas também que cabe a prefeitura também dar uma ajuda porque isso é um baita de um incentivo para a cidade também e o poder público da cidade está muito muito interessado em fazer isso desenvolver porque para para pensar você tem várias vertentes de desenvolvimento de um município você pode ser um município industrial com suas consequências ambientais você pode ser um município baseado em comércio o município que é baseado em turismo praticamente ele permeia todas as outras áreas econômicas da cidade o turista ele faz um derrama ele tem um eco ele faz um derramamento para todas as áreas você tem um açougue o turista pode um dia você tem uma borracharia o turista vai ter que ir lá o turismo ele tem essa característica fomenta o comércio local de trazer capital para o comércio e fazer a economia girar muito mais rapidamente então em termos de recolhimento de impostos em termos de emprego a gente tem no nosso planejamento no master plan tem uma escola de técnica de hotelaria uma vila para os funcionários viverem para ter para poderem residir residir próximos ao hotel nesse primeiro lançamento nós vamos lançar 140 unidades e futuramente tem planos de fases bem maiores me diz uma coisa agora eu sei que a gente você sabe que aqui no canal a gente tem empreendedor de tudo quanto é área e certamente deve ter dono de hotel aqui eu sei que tem gente aqui no canal que é dono de hotel cara quais são os principais desafios na gestão de um hotel eu comecei o podcast aqui dizendo o seguinte esse cara tem um empreendimento empreendimento dele tem muitos anos mas ele tem desafios peculiares por que que eu peço para você contar esses desafios porque todo empreendedor que passa por aqui ele conta os desafios quais são os desafios específicos do negócio dele e às vezes a gente está tão mergulhado no nosso negócio que a gente acha que só o nosso negócio tem desafio eu tenho empresa de consultoria eu vejo vários desafios tenho empresa de treinamento eu vejo vários desafios a gente tem uma startup tecnologia tem vários desafios então todo negócio ele reserva os seus desafios tem a sua peculiaridade muitas vezes o cara está ali sabe condenando o negócio dele porque o negócio dele tem grandes desafios então você peça para os empreendedores compartilhe os seus desafios aqui para o cara ver que não é só o dele que tem grandes desafios cara quais são os grandes desafios na gestão de um hotel se eu tivesse que elencar um não vários deve ter vários olha gestão de pessoas é uma coisa muito muito crítica para um hotel principalmente do perfil do Santa Mônica pela entrega do serviço você tem entrega a experiência do cliente está muito ligada ao atendimento do teu colaborador porque o contato você vai ao hotel com frequência o contato do pessoal da equipe do hotel com o cliente é muito estreito permanentemente é muito próximo esse perfil de hotelaria por exemplo você vai num hotel de room night que a pessoa entra sobe, dorme dorme, vai embora é uma coisa sim você tem agora esse contato permanente no hotel que você tem convenção que você fica vários dias dentro do hotel que você é atendido na sala de eventos que você é atendido nos restaurantes na área de lazer isso que você tem necessidades que não estavam previstas e que alguém tem que resolver para você durante um evento tudo isso daí faz com que você tenha que procurar pessoas que gostam de resolver problemas dos outros uma coisa que eu sempre digo nunca você fala não para o cliente nunca absolutamente nunca para o pedido mais absurdo você fala vou verificar pelo simples fato de você dizer vou verificar você já está dizendo que não importa o quão absurdo ele esteja fazendo um pedido você está tentando ver se é possível fazer entendeu claro que nem tudo é possível mas você já sabe que muitas vezes não será possível mas dizer isso para ele muitas vezes você está que demonstração você está dando para o seu colaborador uma ferramenta para passar a cultura da empresa e também uma ferramenta para ele fazer uma gestão do que poderia ser um conflito ali é impedir que um conflito aconteça então você já começa a ver que a gestão de pessoas é um desafio basicamente em todos os negócios agora fora a gestão de pessoas que mais pega na gestão de um hotel eu acho que manutenção é o mais crítico de um hotel que hotéis quebram por problema de manutenção porque a manutenção ela não tem deadline você não tem é eu poderia dizer que é imensurável a manutenção eu diria para você assim que se você não for chama-se olhar de hoteleiro isso tá olhar de hoteleiro é aquele cara que não passa numa parede descascada e deixa passar pode ser que por motivos financeiros operacionais alguma coisa ela esteja lá descascada exatamente mas não identificar aquilo e não colocar aquilo no seu cronograma aquilo quebra o hotel por quê? porque um belo dia você vai sendo complacente com aquilo vai sendo complacente e aquilo vai se tornando mais grave um belo dia o seu cliente diz não vale mais a pena vir aqui por esse preço você não vai ter mais como consertar eu já vi muito hotel quebrar por causa disso hotéis de mil quartos quebraram eu tenho um amigo que não é não dono de hotel mas dono de motel e ele já me falou uma vez que de 20 a 25% da receita é destinada a manutenção então faz muito sentido isso que você está dizendo o líquido o líquido ali de 20 a 25% tem que ser destinado você tem que fazer esse fundo de reserva para manutenção e é o que você está falando não deixar de fazer fazer sempre porque senão chega uma hora que você não consegue mais dar conta de tudo o que tem para fazer faz sentido esse número ou não? é bastante próximo também do que a gente aplica ali acho que talvez mais nessa fase inicial quando eu estava começando a trabalhar com meu pai chegou um momento em que a gente tinha que resolver o problema de pagar o banco aí era zero então a parede descascada é outro problema toca a vida e vamos ver o que acontece em seguida à medida que o negócio foi melhorando a gente foi estabilizando num patamar que é próximo disso mesmo e muitas vezes você não está muito tranquilo para fazer aquilo não tem dinheiro sobrando para fazer uma determinada manutenção mas você tem que tomar aquela decisão porque aquilo vai ficar pior você não tenha dúvida você está com um problema aquilo vai começar a ser percebido pelo seu cliente faça não importa se você tem ou você não tem faça porque aquilo vai cobrar um preço mais caro em seguida tem alguns negócios que essa gestão eu chamo isso de gestão na ponta da caneta tem alguns negócios que a gestão na ponta da caneta ela é muito mais sensível eu vou te dar um exemplo aqui eu tenho um amigo que tem franquia de rede de restaurantes dessas hamburguerias de renome cara e os caras falam o seguinte uma demissão um colaborador que eu tenho que demitir no final do mês pode representar o meu caixa no vermelho ou seja a gestão do cara é muito na ponta do lápis eu acho que tem negócios que eles são muito mais sensíveis para isso que é o caso que eu estou citando aqui de restaurante e você está citando o caso de hotel e no caso do hotel acho que é mais complicado nós temos as duas coisas em um só o restaurante e o hotel tem esse impacto também você trata como negócio dividido ou é tudo junto e misturado o hotel é uma coisa o restaurante é outra coisa como é que você vê isso? você trata como o mesmo negócio mas com índices separados existem limites de gastos por setor entendeu? então você e aí você teria um outro problema que você chega para um líder de setor e diz você tem tanto para gastar nesse período e o cara sacrifica a qualidade então na outra ponta você tem pesquisa para ver o que acontece o reflexo daquilo você tem 10 para gastar o cara faz bonito para você gasta 5 e o teu cliente fala que o teu serviço é péssimo não serviu causa e efeito a gente implementou recentemente uma matriz de avaliações dos clientes que se que se tem um índice tem um índice e aí você tem uma premiação uma parte do faturamento que é destinada a uma premiação para quem pega para o setor que pega primeiro segundo terceiro lugar desde que nenhum dos setores fique abaixo de uma determinada nota individualmente e desde que o hotel não fique abaixo de uma determinada nota é uma meta é uma meta individual de uma certa forma mas de uma olhando de uma certa forma é uma meta compartilhada todos contribuem para o resultado do hotel que contribui para o resultado específico da área que cada um está cuidando do seu quadrado ali seria mais ou menos isso exatamente você tem um nível de competitividade mas tem que ter companheirismo você começar a perceber que alguém está indo muito mal eu já vi isso acontecer com muita frequência um líder de um setor oferecer soluções para o outro porque está vendo que se a média dele abaixar ninguém ganha não só por isso evidentemente que é só um motivador tem um profissionalismo ali dentro daquele papel então gestão de pessoas e manutenção qual o terceiro grande desafio de um hotel sempre vai ser caixa caixa é o desafio de todo negócio no fim do dia ou tem dinheiro ou não eu tenho um amigo aqui o Mike o Mike diz o seguinte cara toda empresa bota dinheiro para dentro o resto depois você resolve é bem drástico a postura mas isso faz muito sentido é claro que você tem que ter todos os padrões tem que tomar cuidado com uma série de coisas e tal mas cara com dinheiro é tudo muito mais fácil de resolver né agora quando você tem um negócio sem dinheiro o desafio é grande né não até até o teu mental né Sullivan pô você tá o problema de dinheiro é uma coisa que é outra que não tem deadline cara o dinheiro ele acaba até com relacionamentos cara eu já vi casamento acabar por conta de dinheiro quando o dinheiro não entra pela porta da frente não é isso quando o dinheiro não entra pela porta da frente o amor sai pela janela o amor sai pela janela ou alguma coisa do tipo é cara empreender sem dinheiro é um grande desafio eu digo que assim o dinheiro essa história de que o dinheiro não traz a felicidade ele pode não trazer a felicidade mas ele traz uma paz de espírito muitas vezes e traz a tua capacidade ali de botar a cabeça no travesseiro e dormir com mais tranquilidade você empreender e trabalhar o dia inteiro com a pressão de ter que entregar o resultado isso traz um desconforto emocional psicológico que é muito grande para muito empreendedor eu me lembro de ter passado duas semanas sem dormir pensando nesse tipo de coisa não desejo para ninguém toda vez que eu estou confortável hoje felizmente as coisas estão muito melhores mas toda vez que eu estou confortável eu estou diante de um investimento eu sempre procuro me lembrar daquela sensação porque é uma coisa assim é muito sério é de dependendo da tua idade você não vai sair daquilo você perde é nessa fase que a gente perdeu o cabelo Moisés será ou não quem está falando que eu perdi cabelo você está louco de onde eu tirei isso isso é luz pessoal esse foi mais um podcast lucro certo mas antes de eu encerrar aqui o Moisés vai deixar um recado para você que é dono do hotel vai lá Moisés um recado para quem é dono de hotel cara se todo mundo trabalhar bem todo mundo ganha com isso então posso voltar que o teu negócio esteja indo bem então o foco é na gestão de pessoas para você que nos acompanha lembre-se o podcast vai ao ar toda terça-feira às 17h45 e também estamos presentes em todas as plataformas de áudio tá bom se você não curtiu o vídeo curte aí deixa o seu comentário aqui abaixo desse vídeo diz aí temas que você gostaria de ver aqui no podcast e se inscreva no canal que assim você vai ser avisado toda terça-feira às 17h45 e aciona aí o sininho das notificações um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast até lá o sininho das notificações